Olá, bom dia para você que me acompanha, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e que hoje Deus possa estar derramando as tuas bênçãos sobre você e sobre sua família. Que todas as portas e caminhos sejam abertas pelo Senhor e que a tua força poderosa te acompanhe neste dia. Eu quero te pedir que junte a sua fé com a minha, para estarmos mais fortes para aclamarmos ao Pai. E fique à vontade para deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários, para nós entregarmos para Deus. E escreva agora a nossa frase da vitória. Senhor, escuta o meu clamor e responde a minha oração, em nome de Jesus. Repita com fé, amada, e entregue para Deus. Senhor, escuta o meu clamor e responde a minha oração, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer pelas infinitas dádivas que tem dado para nós. Por todo o carinho e cuidado com que tem conduzido as nossas vidas, e por derramar o seu amor e a sua misericórdia. Desejamos, meu Deus, ter a tua presença entre nós, e podemos ouvir a tua voz. Abraça-nos, Pai querido. Toca a nossa alma e traga a tua luz para a nossa escuridão. Abra todos os nossos caminhos, meu Deus, e elimina os nossos medos e anseios. Afasta todo o mal ao nosso redor, e acende a tua chama sagrada em nós. Permita-nos, Senhor, beber da tua fonte inesgotável de águas vivas e cristalinas. Arranca de dentro de nós toda a insegurança e angústia da alma, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos que a tua mão permaneça sobre nós durante todo este dia. Que toda a força contrária a ti, meu Deus, seja colocada para fora da nossa vida. Entregamos a ti, Senhor, a direção e o comando de todas as nossas coisas, para que seja feita a tua vontade. Saras nossas feridas, meu Pai, e traga o teu refrigério para a nossa dor. Enche-nos com toda a tua glória e derrama o teu poder sobre nós. Seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Derrama o teu bálsamo curador, sara todas as nossas feridas e cura toda a enfermidade. Multiplica os nossos pães, traga fartura para a nossa mesa. Transborda os nossos celeiros e enche os nossos cálices com a tua prosperidade. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor no seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, Malmocu. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 112, versículos 1, 2 e 3. E diz assim. Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa. E a sua justiça dura para sempre. Pai amado, em nome de Jesus, nós buscamos seguir os teus mandamentos e somos tementes a ti. Lemos e escutamos a tua palavra todos os dias e procuramos andar de acordo com as tuas leis. A nossa alma teme a tua justiça, Pai querido. E não nos desviamos dos teus mandamentos. Tem misericórdia dos nossos pecados. Escuta o nosso clamor, meu Deus. E nos abençoa com todas as tuas dádivas. Faça-nos herdeiros das tuas terras para recebermos as tuas riquezas. Permita-nos tomar posse de tudo o que o Senhor deixou para nós. Leve embora toda a obra do mal da nossa vida. Tira todo inimigo que tentar atrapalhar os nossos caminhos. Derruba as muralhas que se levantarem na nossa frente. Corta os laços de morte. E elimina com toda a depressão e angústia da alma. Queima com todo o trabalho de maldição, de feitiçaria e de bruxaria. Afasta todo olho grande, todo ódio e inveja. E destrói com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer, Senhor, que estamos muito felizes em seguir as suas leis. Pois acreditamos no teu poder sobre nós, na tua força que age em nossas vidas. E por isso te louvamos, te respeitamos e tememos a ti. Entra na nossa casa, Senhor, e traga a tua paz para a nossa vida. Reconstrói os casamentos em crise, desfaz com toda opressão maligna. Cuida dos nossos filhos, meu Deus. Tira ele dos vícios e das más companhias. Restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Restaura os laços familiares. Tira tudo que não pertence a ti. E nos abençoa com teu imenso amor. Traga ajuda, Senhor, o emprego para quem se encontra desempregado. Aumenta a renda, meu Pai. E traga o sucesso profissional e financeiro. E prospera a nossa casa. Pedimos a ti, Senhor, que a tua luz ilumine os nossos caminhos e que nos traga a tua abençoada vitória. É o que desejamos, meu Pai. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.